Lá para a região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, para trabalhar nas buscas por pessoas desaparecidas na enchente. Localizaram já três corpos já no início de trabalho. Vamos ver como é que está a nossa equipe lá. Em cinco horas de buscas intensas, os dois cães farejadores do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul localizaram três corpos entre os escombros e a lama que sobraram depois das intensas chuvas que caíram em Petrópolis na semana passada. A situação é muito delicada e o local ainda apresenta riscos. A cada latido, o sinal de que uma vítima foi encontrada. A corporação embarcou ontem e os trabalhos começaram hoje, logo que o dia clareou em Petrópolis. De acordo com a assessoria de imprensa dos bombeiros, a equipe de cinco militares e dois cães de Mato Grosso do Sul que está nas buscas, vai ficar por dez dias na cidade. Depois, será substituída por três bombeiros e um cão. Olha, o trabalho do Corpo de Bombeiros, todos nós já admiramos, elogiamos, documentamos aqui. Agora, um trabalho como esse, em específico, na localização de corpos, a gente está falando ali às vezes de uma mãe de família, a gente está falando ali às vezes de um corpo de uma criança, a gente está falando ali do corpo de um pai, que a família às vezes gostaria de ter uma despedida, de ter um funeral, e não teria se não fosse o trabalho heróico desses bombeiros e desses bichinhos aí que são treinados como heróis também, os cães farejadores. São homens e mulheres que foram para essa missão que nos orgulha, mas a gente sabe o quão sofrido é para esse militar trabalhar numa operação tão traumática.